Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou tentar ajudar vocês com um problema de DNS. Tenta acessar algum site no Google Chrome, no Firefox. Esse problema acontece em qualquer sistema operacional, tá? Tanto no Windows 7 quanto no Windows 6, 11, independente da versão do Windows que você está usando, esse problema acontece, é um problema de DNS, tá? Não tem nada a ver com o Windows. Mas a gente vai tentar resolver que é um problema chato e a maioria das pessoas não consegue resolver e acaba desistindo. Mas eu vou tentar passar todos os passos, desde o mais simples até o mais complexo, para você resolver esse problema, tá? Quando você acessa algum site, ele vai mostrar essa página para vocês aqui, ó. Mostrando essa mensagem de DNS para vocês. O que vocês vão fazer? Então vamos lá, gente! A primeira coisa de tudo que vocês vão fazer, tá? Vocês vão abrir aqui no menu iniciar, digitar VPN. Correto? Eu estou no Windows 11, mas vocês vão achar essas opções também no Windows 8, no Windows 10, eu não sei se no Windows 7 também tem a opção VPN direto aqui, tá? Mas para quem está usando Windows 10 e 11, é por aqui, VPN. Aí você vai em configurações de VPN. No meu caso, gente, isso aqui já resolveu, tá? Já não deu mais essa falha. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, desativar. Eles vão estar ativados aqui, ó. Você desativa os dois. Pode desativar e fechar. Faz o teste. No meu caso, resolveu. Mas se não resolveu, a gente vai agora para o próximo passo. Você abre lá, painel de controle. Chegando em painel de controle, gente, vocês vão fazer o quê? Vão procurar por central de rede e compartilhamento. Abriu a tela de rede e compartilhamento, você vai do seu lado esquerdo e alterar configurações do adaptador. Gente, no meu caso é o seguinte, eu estou no notebook, eu tenho tanto a placa Ethernet quanto o Wi-Fi, tá? Vocês vão fazer o procedimento na placa que você está usando aí. Se for na Ethernet, faz na Ethernet. Se for no Wi-Fi, é o mesmo procedimento. Vou pegar aqui na Ethernet. Clica com o botão direito. Em propriedades. Chegou a propriedade, vocês vão achar aqui dentro. Protocolo versão IPv4. Dá dois cliques em cima dele. Ele vai abrir essa tela para vocês, correto? Abriu essa tela, nessa parte aqui de baixo, vocês vão colocar usar os seguintes endereços DNS. Vamos usar um endereço padrão do Google, tá? 8.8.8.8. Embaixo. 8.8.4.4. Fez isso daqui? Você clica em OK. Pode ser feito tanto aqui na placa Ethernet, quanto na sua Wi-Fi aqui também. A mesma coisa, entendeu? Você vem em propriedades. Vai achar o protocolo aqui e digitar a mesma coisa aqui e dar um OK, correto? Tanto que no meu já está. Porém, vocês também podem usar um outro DNS que vocês quiserem, tá? Tem um ótimo DNS também, que é da OpenDNS. Eu vou deixar aí na frente na tela para vocês colocarem para testar, tá? É muito bom também. Então, fez esse passo e não resolveu. Aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora já lá no CMD, tá? Não resolveu por aqui. 90% dos casos, gente, o problema já foi solucionado com esses dois passos, tá? Mas ainda acontece que não ter resolvido para algumas pessoas. Vamos tentar ajudar essas outras pessoas aí, então. Vamos lá. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui no iniciar. Vamos procurar lá o CMD. Clica com o botão direito e executa ele como administrador. O primeiro comando que nós vamos fazer aqui, eu vou deixar todos eles na descrição, tá, gente? Vai estar no vídeo aí para vocês verem e vou deixar na descrição também. Então, vocês vão digitar aí. E dá um enter. E dá um enter. Tá vendo? Ele já liberou o cache do seu DNS. Faz o teste para ver se deu certo. Se não, vamos para o segundo comando. Então, vamos lá. Vocês vão digitar aí pconfig. Barra. Renew. E dá um enter. Correto? Ele já fez aqui o segundo passo. Testa para ver se deu certo. Não deu certo? Vamos para o próximo comando. Net. Espaço. Espaço. I. N. T. Espaço. IP. Espaço. 7. Espaço. N. S. Dá um OK. Tranquilo? Depois disso. Net. Net. E. SH. Espaço. Win. S. 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 Espaço. Reset. Gente, eu estou fazendo bem devagar para vocês poderem acompanhar. Dá um enter Ele vai pedir Para você reiniciar o seu computador Você reinicia o seu computador E faz o teste antes de ir para o próximo passo Você fez esses dois Três comandos aqui dentro Você reiniciou o seu computador Ele vai ter que funcionar Tá gente Mas vamos lá Se mesmo assim ainda aconteceu Que não funcionar ainda Você tem mais uma outra opção Você pode fechar aqui Depois que você reiniciou Você vai digitar serviços Vai abrir a tela aqui de serviços Aqui dentro gente Vocês vão procurar O cliente DNS Aqui ó Vocês vão clicar com o botão direito E pedir para ele reiniciar Ou dar um atualizar aqui Dê um atualizar Fecha aqui Reinicia o seu computador E é bem provável que deu tudo certo agora Na parte de DNS Gente, se caso alguém ainda não conseguiu Com todas essas dicas Deixa um comentário aí Que eu vou tentar te ajudar pessoalmente Que tem outro tipo de comando Que a gente pode mexer em serviços Porém Não é aconselhável Mas se no seu caso Não resolveu Deixa no comentário aí Que eu vou te ajudar pessoalmente E a gente vai solucionar esse problema Tranquilo? Gente Que Deus abençoe vocês Dá uma porcinha para o canal aí Se puder Se inscreva no canal Deixe um comentário Eu respondo todo mundo Que Deus abençoe a todos E uma ótima semana